Fala pessoal, sejam bem-vindos. E você que quer adquirir o treinamento Fórmula Enriquecendo Online, o treinamento do Tom Dimas Torres de Marketing Digital, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com desconto especial para os inscritos aqui do canal. Clicando no link, você vai cair nessa página aqui, que é a página de pagamentos, para comprar o Fórmula Enriquecendo Online por R$197. Esse treinamento é vendido por R$297, já no valor promocional, e com esse link que eu vou deixar para vocês, o valor cai para R$197. Então, mais R$100 de desconto para você que quer começar a trabalhar com a internet e mudar de vida com o marketing digital. Esse link aqui com o valor especial do Fórmula Enriquecendo Online R$197, você também tem acesso à garantia de 7 dias do produto, ou seja, se você não gostar do Fórmula Enriquecendo Online em até 7 dias, você pode solicitar o reembolso e receber o valor investido de volta. Então, se você gostou dessa dica, deixe o seu like aqui no vídeo, e se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como este. Eu vou ficando por aqui, sucesso a todos!